Meu Galopão Todo dia, cada vez que o sol testava Sua silhueta sofria Me desenha-se namoros Na minha querência vazia Senhor, nas manhãs de maio Ceva, estimante pra mim Que eu venho A tempos de lua Enquanto somos assim Os que posso sonho aos poucos Os que eu não posso dormir Silencio quando posso Quando quero, sou uma estrada Diviso as coisas do tempo Bem antes da madrugada Uma prece que bem lembro Refaço minhas orações Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos calcões O descaso dos calcões Solito quando me vejo É que se achegas Para que o sol Qual o sol Você pode ser Para que o sol O sol O sol Redação O sol 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 Se adentra pra contemplar minha manhã Meus sonhos tomei pra vida Pra me arredear o meu gosto Pra as dores da minha alma Se ela cruzar este agosto Por favor, senhor dos mates Não deixe amanhã tão triste Mateia junto comigo Que eu sei que tu ainda existe Silencio quando posso Quando quero sou estrada Diviso as coisas do tempo bem antes da madrugada Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos galpôs Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos galpôs Tareco! 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 Tareco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto